Olha o lugar do show hoje Olha o palco do show É o Xamã Natal Olha lá Xamã Natalino E aí, ótimo né? Manaus Sempre bom Tivemos um ótimo dia ontem Hoje também estamos tendo Vamos passar o som agora Tudo ótimo A casa é maravilhosa Falaram que o som está ótimo Que está tudo bom Então tem tudo para ser Uma grande noite aí do Xamã Como sempre foi aqui em Manaus Nossa Um negócio assim Eu pegava onda de 2 metros e já estava com medo Imagina É maior que esse negócio É? Maior que esse negócio Aqui deve ficar com uns 12 A direita A gente dá 12 Música 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 Vê se o músculo dele tá legal Ok, beleza Ok, baixou um pouco Ok, ok Tá, continua com esse piano aí, por favor Não, matou, matou, matou Não, matou Vem, 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 vem Vem, vem Vem, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.